Vou levar vocês num lugar que raríssimas pessoas vão na arena. Tá aqui o Ferreira, rapaz. Ninguém veio no Ferreira. Na mão daquele homem tá a escalação do Grêmio pro Grenal. Ó, tá chegando aqui. Essa cena é fantástica. Tá ao vivo, hein? Tô gravando. Como diria o Guerrinha, hoje só termina amanhã. Hoje só termina amanhã. Agora é seis e meia. Bateu a porta, começou. Estamos indo pro estádio e o jogo é só dez e quinze, mas é bom chegar cedo pra fazer credenciamento, pra conseguir lugar legal. Especialmente hoje pra conseguir fazer bastante material aqui pro vídeo, né? Então, vamos lá. Meia hora de deslocamento, o trânsito tá pesado, final de tarde, né? Então a gente vai indo pro estádio. Acabamos de chegar na arena, essa é a fila esperando o credenciamento, tá aí Bruno Halper, toda a galera esperando pra receber a credencial e poder entrar no estádio. E aqui tá o Rafael de Velho. Rafael de Velho de Zero Hora. Ô, de Velho, já cobriu muito o Grenal. O que que é o mais importante pro repórter em Grenal? Precisão. Primeiro, descudo precisão. É mais do que agilidade. Eu acho que, ainda mais no Grenal, existe muito da concentração do repórter, assim, pra não cometer uma injustiça, porque o jogo atrai muito mais olhares dos outros jogos, dos jogos comuns. Então, eu acho que a precisão é a palavra-chave pro Grenal. E hoje vai até que horas, teu trabalho? Ah, no mínimo até as duas, porque tem serviço especial, né? Da Zero Hora, do GZH, então... Ah, vai... Acho que até umas duas da manhã, dependendo do que acontecer também, né? Porque a consequência do Grenal, a gente ainda não pode imaginar. A gente pode prever, mas não pode dar certeza. Acho que antes das duas, não dá pra ir pra casa. Como diria o Guerrinha, hoje só termina amanhã. Hoje só termina amanhã. Rafael de Vério, a voz da experiência e os cabelos da experiência, olha aí, ó. Tá acabando. Tá não, já acabou. O credenciamento feito, já estamos aqui na Arena. Vou jogar limpo com vocês, tá? Eu já entrei ali na Zona Mista, porque eu fui fazer uma live no Instagram com o Vaguinha Live KTO. Aliás, se vocês não têm cadastro na KTO, se inscrevam na KTO, rápido, fácil, barbada, e usem o cupom aqui do canal, né? VERNEQUE, pra ganhar 20% a mais no primeiro depósito na KTO, beleza? Então agora, agora eu vou entrar de novo ali e vou mostrar pra vocês com riqueza de detalhes. Se vocês viram o outro vídeo que eu fiz com bastidores de cobertura de Grenal lá no Beira Rio, vocês vão ver uma diferença em estrutura física, tá? E nesse Grenal tem uma grande novidade, mas essa novidade eu vou te contar quando a gente cruzar aquela porta. Estamos entrando aqui. Nesse Grenal foi liberado o acesso à Zona Mista, e na Zona Mista a gente tem a chegada dos times, das delegações, a gente tem a saída no intervalo, a gente tem a saída no pós-jogo, depois do apito final, e dá pra fazer entrevistas. Então, esse Grenal, ele tem esse ingrediente como novidade, tá? Tô dando tempo pra ver se a galera sai dali daquela porta, porque eu quero mostrar pra vocês. Esse é o corredor principal, quando a gente entra, tá? E aqui, na segunda porta direita, tem a sala das entrevistas coletivas do time visitante. E aí, chefe, tudo certo? Tá aqui, ó, gente. Tá no fundo, tá? Ali é a mesa onde vai ficar Alexander Medina, algum dirigente do Inter que queira dar entrevista, tá? Aqui o sistema de som tá sendo instalado, ok? Mas essa é a sala de entrevistas coletivas. O sistema de som tá sendo instalado nesse momento, tá? Estão colocando aí tudo em dia pro microfone funcionar, e pra rolar a entrevista, tá? E aqui tem uma câmera. Essa câmera é da onde, chefe? É do clube, é do Inter. Do Inter? Ah, massa. Vai passar então aí, ó, no YouTube, quando vocês assistem, tá aqui, ó. Essa estrutura tá sendo colocada, tá? Valeu. Como é que é teu nome, chefe? William. William, tá aí, baita, baita. Valeu, Will, tá aí, ó. Aqui o acesso principal pra zona mista da Arena, tá? Aqui a direita é elevadores, tá? E aqui a gente acessa. Vocês estão vendo o pessoal já do staff do Inter, aguardando a delegação. Ah, vamos por partes, tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar. A direita, essa porta que dá acesso à zona mista pras delegações. Os ônibus vão chegar lá no fundo, tá aqui o Taigor Jank. E aí, Taigor, firme e forte? Na boa? Coisa linda. Já quero falar contigo, peraí. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Por essas duas portas chegam os times. Lá no fundo, naqueles tapumes, ficam os ônibus. E aí, a galera desce. O Grêmio lá pela esquerda, onde vocês estão vendo, vai fazer esse caminho. E o Inter faz esse outro caminho por aqui. E aí, os repórteres ficam concentrados aqui, nesse gradil, esperando os jogadores, né? Esperando os dirigentes pra fazer registros, tá? Os jogadores do Inter vêm por aqui, passam por aqui, onde nesse momento tá passando esse funcionário do Grêmio. E eles vão lá naquela porta à esquerda. Tá vendo aquela porta que tá fechada lá no fundo à esquerda? Os jogadores do Inter entram no vestiário ali, tá? Esse é um caminho. E agora eu vou mostrar pra vocês o caminho que fazem os jogadores do Grêmio quando eles chegam. Os jogadores do Grêmio chegam, entram por ali, caminham pra cá, eles vêm por aqui. As imagens que vocês já devem ter visto várias e várias vezes são essas. Eles entram naquela porta lá no fundo. E aí, eles vão pro vestiário, tá? Agora, vou mostrar pra vocês como é que funciona o miolo da Zona Mista. Vocês vão adorar. O miolo da Zona Mista, ele tem essas colunas. E aí, em cada coluna tem como se fosse uma mesinha, né? E aí, nessas mesinhas, as emissoras, elas instalam seus equipamentos pra transmissão, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui uma. Aí, o André Prestes, na Gazeta. Fala, gente. Tá com o material dele instalado aí. Aqui tá a Rádio Gaúcha, tá? André Silva. Dá um microfone e vai pro... Eduardo Gabardo. Fala, Jeremias. Fenômeno, na boa. Tá aí o equipamento da Gaúcha, tá? Andrézinho, por aí. Aqui, ó, esse equipamento da Gaúcha de transmissão, tá? Aqui o equipamento... Esse aqui é da Grêmio Rádio, Márcio? Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui é o equipamento da Grêmio Rádio. Tá aí o Márcio Neves. Na boa, Márcio? Tranquilo, Jeremias. Um abraço. Coisa boa te ver. Primeiro jogo aqui com o Zona Mista aberta pra todo mundo, né? Primeiro jogo, depois de muito tempo, né? E faz muita diferença no trabalho, né? Ah, total, cara, total. Pra poder acompanhar a chegada dos times. E outra coisa, o trabalho fica com uma qualidade bem melhor, né? A gente tem riqueza de detalhes e tem outras coisas. Coisa boa. Assim como indo no campo, né? Ficar atrás do gol ali. Claro. Também tem toda... Vou te ver, irmão. Valeu, Igor. Bom trabalho. Bom trabalho. Tá aí o Max. E aí, Max? E aí? Na boa? Na boa, né? Mais um Grenalzito. É bom ficar na Zona Mista? Faz muita diferença? Ah, faz bastante, né? O cara fica mais tranquilo. Equipamento pertinho, perto dos colegas. Bem mais tranquilo de trabalhar. Num Grenal, fora de casa, o que que tu mais preza? Concentração, agilidade, precisão? Cara, na realidade, cada jogo é uma história, né? Pode ser um jogo de fase classificatória contra um time lá do interior, como no Grenalz. Tipo, tem que ter concentração máxima. Mas, claro, é um jogo que envolve muita coisa, né? Então, tem que pegar aquele detalhe que amanhã todo mundo vai estar falando, todo mundo vai estar discutindo no bar. Tu tem que estar preparado pra pegar. Então, exige uma concentração maior, com certeza. E em nove em cada dez casos, o Max pega esse lance, esse time. É isso. Valeu, irmão. Bom trabalho. Ó, tá chegando o Inter, gente. Ó, tá chegando o Inter. Tá aí, ó. O presidente do Inter tá passando. Ó, e aqui tá o Léo e o Paraguinho fazendo as imagens. Eles ali, ó. Tá? E eles entram na Capote Nova. Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês. Tá? Tá adentro, ó. Eles entram à direita. Vai chegar na Versailles, não é? Essa chegada dos jogadores do Inter. Antigamente, tá? E aí, ó. E aí, ó, o Moisés, o Moisés tá lesionado, mas veio dar uma moral pra galera, tá? E os dois últimos jogadores do Inter. O Moisés. O Moisés. O Moisés. E o Edmilson. E o Edmilson. Ó, o Tiger chamou o Edmilson, o Edmilson deu uma olhadinha, mas não quis falar, tá? E aí a gente pode, nesse setor, fazer isso. O jogador quiser, ele para e atende, como foi o caso. Para vocês que no fundo da zona mista, tem um acesso para o campo, o túnel, né? É o Fernando Becker, ó, da RBS TV. A gente tá vendo a câmera se posicionando. E aqui tem aqueles painéis, que você já deve ter visto em algum lugar, né? Painéis da Arena. E aí, Xexa? E aí, Jeremias? Tudo bem? Tudo certo? Tá ao vivo aí? Tô gravando para os bastidores do Grenal. Hoje tu tá na transmissão? Tô na RBS TV. E aí, como é que é? Ainda dá frio na barriga a transmissão em TV aberta? É, não, não dá frio na barriga, mas como é Grenal, né? Sempre tem frio na barriga. Sempre tem que ficar ligado? Sempre tem que ficar ligado. E tem que ter muito cuidado, porque a gente trabalha com imagem, né? E às vezes a gente pode falar alguma coisa que a imagem não mostra. E como é clássico, a gente tem o cuidado redobrado. Porque tem um torcedor de um lado, tem o outro, pega no pé da gente às vezes, quando a gente fala uma coisa que a imagem não mostrou. E o torcedor às vezes julga tendenciosa ou não a informação. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Mas é legal de fazer por isso. Vai. E o Xeixa já fez muitos jogos ao vivo, sabe demais. Valeu, Xeixa. Obrigado, obrigado. Bom trabalho aí, meu. Bom trabalho aí, meu. Então, tá. Ah, e como eu fiz a volta na Zona Mista, aqui tá a galera da Guaíba, tá? Equipamento da Guaíba, tá aí o Pfeiffer. Preparado pro Granal, Pfeiffer? Pronto, pronto. Vambora. Tá aí, ó. Equipamento da Guaíba. E aqui do ladinho, equipamento da Band. O Cardozinho tá aí comandando as cabines. A gente tá aqui, ó. Bem na porta de onde vão chegar os jogadores do Grêmio. E tô aqui do lado do Gabardo. Gabardo. Para, Jeremias. Satisfação te ver, meu irmão. Toda minha. Tudo certo? Tudo certo. Quantos grenais? Você tem a conta de quantos grenais que tu cobriu? O final do ano passado, Jeremias, eu fiz a contagem e tava chegando perto de 100. E eu devo estar ali com 98, 99, quase batendo em 100 grenais trabalhando. E sempre dá filo na barriga ou agora já tá acostumado? E mesmo que eu esteja acostumado, sempre é um jogo diferente, né? É um jogo absolutamente diferente, não só pros jogadores, não só pros torcedores, mas pra gente da imprensa também. É uma partida absolutamente diferente, com uma responsabilidade maior. Então, claro que dá um friozinho na barriga, né? O que que nessa hora o repórter e o Gabardo é da galera que vai ficar no campo? O que que nessa hora, numa cobertura como essa, que é longa, são muitas horas no ar? Muitas. O que 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 é mais importante? Concentração? Atenção? Máxima? Agilidade? Assim, Jeremias, eu acho que, primeiro, claro que a concentração é fundamental e isso a gente sempre tem, né? Mas o que eu percebo é que na função de repórter, a gente tem a responsabilidade de apurar informações, no pré-Grenal, de antecipar as escalações, tanto do Grêmio, como do Inter. Eu percebo, assim, que por se tratar de um clássico, as coisas ficam mais difíceis, né? Os clubes seguram mais as informações, são mais treinos fechados, tem mais mistério, o que torna o trabalho mais difícil. Então, é... o Grenal é um desafio. Eu me motivo muito, me empolgo muito com isso, com toda essa adrenalina, antes do clássico Grenal, agora a gente tá aqui na zona mista, o Inter acabou de chegar, o Grêmio vai chegar daqui a pouco, e a gente tá naquela expectativa, porque daqui a pouco, eu acho que em, sei lá, 40, 50 minutos, vão sair as escalações. Então, a gente tá naquela busca por informações, daqui a pouco conversa com alguém aqui, ou mesmo pelo WhatsApp, ou com outro profissional do Inter e do Grêmio. Então, é um momento, assim, de muita apuração, e esse é um grande desafio, ainda mais no clássico Grenal. Com certeza, mas o Gabardo é mestre em descobrir coisas, então até em Grenal ele descobre, com certeza, tá? Valeu, bom te ver, Gabardo. Valeu, Jeremias. Vai ter trabalho, tá, irmão? Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos ver como é que os repórteres das rádios descrevem as imagens que a gente vai ver, olha só. E aqui, o quebra-queixo. E é assim que funciona. Passa o personagem, é parado e dá entrevista. E aqui funciona, vai parando. Quem quer, pede, vai falando, ó. Tá aí, ó. Tá aqui o Ferreira, rapaz. Ninguém veio no Ferreira. Tá aqui o Ferreira. Vamos ver o Ferreira. Vai ter a sua recuperação, Ferreira. E condições de jogo, hoje, por exemplo, tem condições de jogar alguns minutos? É, eu falo. A última pergunta responde, tem condições de jogar uns 30 minutos. Não estou 100% ainda. Sinto algumas dores ainda que me limitam um pouco. Bom, a Zona Mista, a gente está aqui com o Tiger. Tiger, estamos esperando as escalações. Estava com saudade desse clima de Zona Mista? Eu estava com saudade. Cara, a gente conseguiu entrevistar a jogadora antes do jogo. Fazia muito tempo, né? Os caras pararam e eu travei. Não sabia o que fazer. Por três anos que eu não fazia isso. Eu estava do teu lado quando tu chamou o Ferreira. Ferreira, vai falar? Eu gravei aqui. E aí aparece ele e fala e eu... Ué? Vai falar. Cara, é uma experiência muito legal. O Jason Lisboa está muito feliz. O Siparanista está muito feliz. Porque fazem três anos que a gente não tem esse acesso. Cara, a foto do Siparan está ali. A gente observa as documentações muito perto. É muito diferente, cara. E para quem teve dois anos fazendo, para quem é de rádio, tubo de jogo em casa, que é quando a gente transmite na rádio um jogo que é em Porto Alegre, que foram dois anos muito difíceis, cara. E hoje, gente, graças a Deus, estou voltando. Num Grenal, o que tu prioriza? Concentração, agilidade, busca por detalhes, descrever. O que tu mais valoriza? Tu fica atrás do gol, que é uma função muito foda numa transmissão. O que tu mais valoriza? Cara, é descrição e principalmente observar alguma coisa que só eu posso observar por estar ali perto. Talvez ouvir alguma palavra, ver algum gesto da defesa, porque a gente estando atrás do gol, às vezes a gente consegue observar algo que a câmera da TV não mostra. E quem está no estádio não está vendo porque está vendo a bola. Então a gente tem que estar sempre olhando algum detalhe extra, porque Grenal, principalmente, quem está ouvindo a rádio, está muito concentrado, porque quer absorver tudo, quer ter absolutamente tudo. Então é minha função, é nossa função como repórter, dar o máximo de coisa. E ir jogando para ele, ir absorvendo todo o fluxo de informações, que são as coisas acontecendo dentro do campo. Taigor Jank, conhecido também como o chefinho, está aí. Valeu, Taigor. Beijo. Valeu. O Denis está aqui. Na mão daquele homem está a escalação do Grêmio para o Grenal. Ali atrás está a escalação do Grêmio para jogar o jogo. E por que ele está segurando a escalação? Porque tem um ritual aqui, gente. E a gente vai conseguir registrar esse ritual. O ritual da troca das escalações. Um cara do Grêmio e um cara do Inter se encontram e eles trocam as escalações. E a partir desse momento é que os dois times vão saber quem eles vão enfrentar do outro lado de forma oficial. Lá vem o assessor de imprensa do Inter, tá? Ele vai lá no vestiário agora para pegar a escalação. E quando ele pegar a escalação, ele vai voltar aqui para encontrar esse homem aqui. E aí a gente vai ver o ritual da troca das escalações. Olha lá, ele entrando lá no fundo. E é óbvio que a imprensa está aqui, mas esse é um ritual dos clubes, tá? A gente não acompanha. Depois que os clubes trocam as escalações é que eles chegam para a imprensa e divulgam os times. E, gente, esse é um momento... Está todo mundo aqui enlouquecido porque faz muito tempo que a gente não presencia isso. É real. Na mão daquele cara ali está a escalação para o jogo, tá? E é ele que vai informar o Inter e é ele que vai receber a informação do Inter do time que o Roger vai tentar anular, tentar superar no Granal. Ó, está chegando aqui. Essa cena é fantástica. Ele coloca na parede a escalação, ó. Está aí a escalação e eles vão lá e trocam. E é nesse momento que os treinadores sabem os times, ó. O Inter leva a escalação do Grêmio e o Grêmio leva a escalação do Inter. E a galera toda aqui pegando a escalação. Vamos olhar a escalação? O Inter vem aqui e distribui uma para cada um, ó. Cada um tem uma cópia... Cada um tem uma cópia da escalação do Inter. Valeu. Gabriel Cardoso. E está aqui a escalação. Está aqui a escalação do Inter. Daniel, goleiro 1. A defesa tem Fabrício Bustos, lateral direito, 16. Kaique Rocha, número 3. Bruno Mendes, número 22. E eu vou colocar aqui o Lisieiro como lateral esquerdo com a camisa número 5. Aí do meio para frente temos Gabriel, 23. Edenilson, veste a número 8. Maurício tem a 27. Tyson tem a número 7. E David é o 17. Porque o Wesley Moraes sendo avante com a camisa número 9 é a grande novidade da escalação. Dentro daquele time que a gente projetava sai Victor Cuesta e entra o Wesley Moraes. Esse é o time do Inter para o passe do perão nesse início da segunda-feira. Bom, gente, agora é 9 e 17, tá? E aí eu vou subir, tá? Eu vou subir porque preciso começar a organizar o meu trabalho. Eu estou aqui esse tempo todo porque a gente está em dois, né? Então o Marinho já está na cabine, o Marinho Saldanha. Ele tocou as escalações e agora eu vou me posicionar lá. E inclusive isso vai afetar um pouco o conteúdo do vídeo, né? Porque eu sou o repórter do time da casa. Então hoje o texto do jogo é comigo. Eu vou ter que dar uma atenção muito grande ao texto do jogo. Eu vou ter que prestar mais atenção ainda ao jogo do que na relação com o Beira-Rio, no vídeo que eu fiz do Beira-Rio. Ainda assim, eu vou registrar algumas coisas ao longo do jogo, mas vai estar... Eu vou ter que me considerar um pouquinho mais no jogo, tá? Para chegar na cabine, a gente tem que sair da zona mista e ir num elevador específico. Esse elevador específico fica para lá. Então a gente vai caminhar até lá para chegar. Muita gente, no outro vídeo, inclusive, perguntou por que eu estou de máscara. Pô, não está gravando de máscara. Tem uma resolução já da Prefeitura liberando a galera para não usar máscara, mas eu estou usando máscara porque é uma recomendação da Federação Galgo Filho de Futebol e da SEG, Associação dos Coronistas Esportivos do Grande do Sul. Então eu estou de máscara nesse local fechado por recomendação da Federação e da SEG. Beleza? Vamos subir? A gente pega o elevador aqui, mas só um dos elevadores vai levar a gente para as cabines, tá? Então aqui a gente fica na direita enquanto o resto da galera fica à esquerda para acessar diferentes partes do estádio. Como está bem em cima do jogo já, gente, eu não vou conseguir chegar na zona onde fica a câmera de transmissão. Eu já vou direto para as cabines, tá? Porque eu fiquei muito tempo na zona mista. Mas vocês vão acompanhar também lá em cima, é bem legal. Aí, gente, ó. Chegamos no sexto andado. Tem uma galera aqui. Ô, professor! Como é, professor Fabiano? Tranquilo? Tudo bem? De olho naquele pênalti lá. Ó, tem pênalti. Aqui. E aí tem essa área de circulação, né? Para lá tem cabines. Para cá tem cabines. Aqui, ó. Aqui vocês vão ver, ó. Aqui é cabine da Rádio Gaúcha. Cabine da Rádio Gaúcha. Cabine da Rádio Bandeirantes. Marquantório Pereira. Tá aí, ó. Mas a cabine que a gente vai ficar é mais para o lado, tá? A gente chega aqui, ó. Vocês estão vendo aí o rec, né? Aqui, esse é o jogo. É o maior clássico do futebol brasileiro também por isso. Quem em sã consciência tem ninguém imaginado que saísse goleada no 436 por parte do Grêmio. Depois da ciranta que levou... Já estão no ar, então não vou incomodar, tá, gente? Já está no ar, então não vou incomodar. E geralmente, a mídia impressa, a mídia escrita, online, ficava nessa cabine aqui. Eu nem sei quem é que está aqui. Eu vou tentar ver quem é que está aqui. Vamos ver quem é que está aqui? Ah, boa! Está aí a galera, ó. Rádio Inferno lá. Mais uma galera que eu não sei quem é aqui. Mas lá está a Rádio Inferno, lá no cantão. Deixa eu... procurar a nossa cabine, tá? Está aí a galera. Se vocês estão até aqui agora no vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Se inscreve ali no canal, ativa as notificações, tá? Me disseram que a nossa cabine é a cabine 8. Então a gente tem que procurar a cabine 8. Achei a cabine, gente. Está aqui, ó. Do lado da 9, fica a 8. Não, não é aqui. É aqui. Está aí, ó. Está aí o Marco Souza. Ligadinho em todos os lanços. E aqui está Marinho Saldanha. Escrevendo. Fazendo o que eu deveria estar fazendo. no momento que o Inter vai para o gramado para o aquecimento. Vou levar vocês a um lugar que raríssimas pessoas vão na arena. Atrás dessa porta. Bora? Não, não é aqui. E aí a parte da cidade. Euроi. Amém. Final da Libertadores 2017. Grêmio Lanús. Eu fiz o jogo daqui. Não tinha lugar nas cabines e eu fiz o jogo aqui de cima com uma cadeirinha. É uma foto minha nas redes sociais escrevendo sobre Grêmio Lanús. Era aqui, nesse local. Se vocês não entenderam onde a gente está, a gente está colado na cobertura da arena. Essa aqui é a cobertura da arena. A gente está logo debaixo da cobertura da arena. Esse lugar aqui eu duvido que vocês tenham visto. Dá uma olhada como é que é lá. Olha esse. Olha como é que é do outro lado. Gostaram no passeio? Agora vamos voltar, né? Vamos voltar para a cabine. Estamos aí, então. Essa é a nossa posição. Como eu falei, o texto hoje é meu, né? Eu já faço uma estrutura aqui do que é o esqueleto do relato, né? Quem foi bem, que tem um personagem. Quem decepcionou, quem foi mal. Aí depois um outro personagem. Aí a gente descreve como é que jogou o Grêmio, como é que jogou o Inter, a cronologia do jogo. Botando ali em quantos minutos saiu o gol, quem esteve expulsão e tal. E depois tem a ficha técnica. Como a ficha técnica tem muitos detalhes, muitas informações, quem passa a ficha técnica é o repórter do time visitante. Então hoje está com o Marinho, tá? E aí a gente monta. Esse é o relato do jogo que entra no ar logo depois do apito final do jogo. E hoje o texto é comigo, tá? Vai começar o jogo a qualquer momento aí, ó. Foi. 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 Tchau, tchau Tchau Meia noite 25, estou saindo, sou o último a sair da cabine porque eu estava terminando o texto Boa noite, boa noite, obrigado Teve confusão, os caras entraram no gramado, briga, coisa arada Então agora eu estou descendo e nós vamos ter que dar uma corridinha aí Porque a gente precisa ir para a sala de imprensa lá para participar da entrevista coletiva Então vamos ver se a gente consegue chegar a tempo Lá no fundo está a zona mista, eu estou chegando aqui Um corredor, bem na lateral aqui, nesse corredor E no final desse corredor a gente vai chegar no auditório da arena Aqui O WhatsApp fumegando, teve uma confusão bizonha O cara invadiu ali Daqui a pouco vai aparecer o Roger aí Eu estou ofegante assim que eu vim correndo Estava achando que ia perder a coletiva Mas estamos aí, deu tudo certo Bom, encerrado as entrevistas coletivas Estamos saindo daqui, aquele corredor lá Lá no fundo Lá é o vestiário Dá um acesso ao vestiário Tem um acesso ao vestiário por ali E aqui agora a gente vai voltar para a zona mista Porque agora a gente tem que escrever Eu escrevi Três textos Desde que o jogo terminou E agora a gente está voltando ali Porque tem que escrever mais alguns Tem que registrar o que o Roger falou Mais um monte de coisa E agora já é uma e Que horas são? Caramba, é uma e trinta e cinco, gente Relógio marca duas e quarenta e sete A mochila está nas costas Porque Encerrei Já fiz a gaveta no wall A zona mista está completamente deserta Marinho e Saldanha Que vai me dar carona nesse momento E eu Somos os últimos A sair da arena Depois do Grenal Então assim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo com bastidores Comentem aqui o que vocês mais gostaram Muito obrigado por todos que assistiram O vídeo com os bastidores do Beira Rio E navega pelo canal Tem um vídeo que eu gravei com bastidores De um jogo que eu cobri No Beira Rio Para três empresas diferentes Ele vai aparecer aqui Tá? E Enfim Vamos nos falando Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi um pouco diferente Porque Eu estava com o relato do jogo Chove em Porto Alegre E é isso aí, gente Tá? Muito bom ter vocês aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal De ativar todas as notificações Do sininho E Bola lá Tamo junto, tá? Agora a gente vai pra casa Vai me dar carona, né, Marinho? Boa